E a deputada Tieron, do PRB da Bahia, recebeu esta semana aqui no Congresso Nacional duas parlamentares. Uma, a senadora Mirtes Palacios, do Paraguai, que é também senadora do Mercosul, que esteve aqui no Parlamento Brasileiro. E a deputada do PRB da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Tia Ju, que veio à Brasília tratar sobre maioridade penal. A partir de agora, a gente acompanha essa ação política da deputada Tieron aqui no Congresso Nacional. A deputada Tieron recebeu no seu gabinete a senadora Mirtes Palacios. A senadora pelo Paraguai e também senadora do Mercosul, conversou com a nossa reportagem e deu detalhes da sua estada no Brasil. Muito feliz de estar aqui no Brasil, aqui em Brasília, que vim cumprimentar alguns colegas e para um trabalho que amanhã tem um desafio muito importante. Porque eu presido a Comissão de Infraestrutura do Parlamento do Mercosul. E vim aqui para parabenizar também a minha colega, Heron Vasconcelos, Tiaron, do partido PRB. Aqui já visitei, estando ela em campanha, quando ela foi vereadora. Fez muito pela Bahia, pela gente humilde, pelas crianças. Muito trabalho social. E isso é o que faz as mulheres darem a posição que se merecem. Também faz uns anos, dois anos, eu fui premiada lá em Bahia, com o prêmio internacional da mulher afrodescendente. E eu sou loira, mas eu recebi esse prêmio por destaque do meu trabalho. E para mim foi muito importante acompanhá-la hoje, durante o dia, para ver o trabalho dela como deputada, representante do PRB, o partido que ela representa, e ver como a pessoa, quando se compromete, faz as coisas. Porque o político tem que ser assim. Se você se compromete, você tem que cumprir. Essa é a lei, né? A senadora Mirtes Palácio falou também da audiência com a senadora brasileira Gleisi Hoffman e problemas que vão ser buscados, ser resolvidos, em relação à fronteira entre o Paraguai e o Brasil. Sim, amanhã eu tenho um motivo da minha visita também, uma audiência com a senadora Gleisi Hoffman, para tratar temas da fronteira. Temas, por exemplo, do parque turístico Três Fronteiras, que vai ser muito importante para os três países, Argentina, Brasil e Paraguai. Segundo ponte também para veículos pesados, que faz muita falta, porque com um ponte já não dá mais. E também para tratar o tema da cota, que é um tema muito importante, que é a cota dos comerciantes, que definir isso, que fiquem, não vai perjudicar os comerciantes, tanto brasileiros como paraguaios. Então, também falar um pouco do que está acontecendo agora, é a situação que nós consideramos um pouco grave no Mercosur, o ingresso de barcos militares em águas do território paraguayo, que isso não faz muito bem ao Mercosur. Hoje estamos falando com um senador, presidente da delegação brasileira do Mercosur, e ele se comprometeu a providenciar tudo o que na próxima sessão nós vamos ter para sair dessa situação um pouco incômoda. De repente, eu acho que deve ser algo que deve ser esclarecido por a Canselharia do Brasil e também por nosso país, porque o Mercosur tem que ser um Mercosur aberto, um Mercosur fechado. Então, amanhã eu acho que vamos ter muitos temas a debatir. A deputada Thieron conversou com a nossa reportagem e falou da importância dessa presença da senadora Mirtha Palacios em território brasileiro. Sem dúvida nenhuma, a senadora Mirtha Palacios é sempre muito bem-vinda ao Brasil por conta dessa relação irmanada que os dois países hoje têm. De uma forma, inclusive, é uma das melhores que o Brasil possui. Em todas as outras embaixadas, o Brasil dá um show na diplomacia e a própria senadora reconhece isso. As características desses países, eles também se entrelaçam em diversas questões, sobretudo na questão da mulher, da violência, e que há quase sete, oito anos atrás a gente debate juntas e a gente o tempo todo faz esse enfrentamento, somos homenageadas juntas também e é uma prova de que esses países, através desses fenômenos que ocorrem tanto aqui como no Brasil e provavelmente em todas as outras partes do mundo, é uma comprovação de que é uma situação e um fenômeno a nível planetário e que precisa, de fato, arranjarmos e buscarmos uma forma de solução para que possam essas mulheres terem as suas vidas e os seus direitos não violados. A reportagem da TV Parlamento Nordeste aproveitou também para conversar com a deputada Teheron sobre a importância da data do 25 de julho. Olha, é uma data que precisa ainda ser bastante difundida, precisa sair da invisibilidade. A gente entende que essa invisibilidade é um fruto desse processo histórico, escravocrata que nós enfrentamos no Brasil e fora dele e quando a gente traça essa linha das mulheres latino-americanas e caribenhas, a gente sabe que nesse raio de ação, essas mulheres com a melanina acentuada como a nossa, refletem nessa mulher que está na ponta. E aí a gente precisa novamente destacar aqui no Congresso Federal o número de mulheres que nós temos negras, o número de senadoras que nós temos negras. A gente consegue contar no dedo. E aí eu brinco que o meu boto de identificação nessa casa, que é como uma deputada que faz parte de um Congresso bicameral, na verdade é a minha melanina. Portanto, dispensa aqui, está usando um boto na lapela para mostrar que sou a deputada ou deixa de ser a deputada. Mas o mais importante é que a gente possa contar nos dedos como três, que é a nossa grande colega cor-religionária, a deputada Rosângela Gomes, e depois a nossa colega também, a Benedita da Silva. Então, são três mulheres com a cor de disco, como eu costumo brincar, negras, representando aí o nosso país, que lamentavelmente não se compara ao número dessa fatia de mulheres que ocupam esse parlamento. A senadora relatou que muitos problemas relativos à discriminação ainda acontecem no país. Sem dúvida nenhuma. O povo brasileiro é impressionante. Hoje eu não sei se as minhas colegas perceberam, a deputada Tia Ju, que está aqui conosco no Rio de Janeiro, e também a senadora Mirta, mas no almoço, sentadas, nós dávamos sequência a uma conversa, e no meio da conversa, alguém pediu para que a senadora dissesse o que significava a palavra monomono, que significa macaco. Certamente, olha, uma mulher negra, um homem negro, remeteu à imagem de um macaco. Isso precisa ser dito, porque o negro brasileiro, a nega brasileira, é sempre vista assim, ou ela é fedorenta, ou é feio ou feia. E quando vê uma negra ou um negro em ascensão, a gente tende de logo dizer assim, olha como é bonita, porque essa não é uma característica, esse não é um estereótipo de um indivíduo ou de um ser humano negro, porque tudo que é negro se remete ao que é ruim, ao que é negativo. Então, essas injúrias, por isso daí o nosso projeto de lei, que a gente aí busca destacar, não pode ser apenas lembrado quando ocorrer com uma pessoa que ocupe um espaço de poder, como foi o caso da jornalista conhecida carinhosamente como Manu. Isso todas as mulheres enfrentam, nossos meninos e meninas brasileiras, e os nossos homens também. Mas a mulher em especial, nessa pirâmide, estatisticamente, ela perde até para o homem negro. Então, importa que se trate dessa questão do racismo com muita seriedade, e isso não se combate com banana, como a gente viu aí, as pessoas com banana protestando nas redes sociais, achando que isso é o suficiente. É preciso realmente, a gente está falando dessas feridas, mas buscando políticas públicas para que esses direitos desses homens e dessas mulheres negras ou afro-brasileiros possam ser aí preservados. Quem esteve no Congresso Nacional e também foi recebido pela deputada Thieron, foi a deputada Tiaju do PRB. Ela que é representante da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, teve uma comissão instalada naquela Assembleia, onde debateu como tema central a questão da maioridade penal. Um documento foi elaborado e foi entregue aqui no Congresso Nacional ao presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha. A deputada Tiaju, do PRB do Rio de Janeiro, conversou com a nossa reportagem. Foi realizada uma audiência pública com essa pauta, com esse tema, redução da maioridade penal, com uma pergunta, avanço ou retrocesso? E uma grande convocação. Eu me comprometi que o relatório gerado após essa audiência pública, eu traria pessoalmente, entregaria em mãos ao presidente Eduardo Cunha. E isso fiz hoje, né? A audiência foi um sucesso, casa cheia, não houve bagunça, tumulto, a condução foi muito boa, o resultado da audiência foi o que nós geramos, de acordo com as falas, todos tiveram o seu direito de fala, os favoráveis, os contra, até mesmo adolescentes tiveram o seu momento de falar e participar também dessa audiência pública, que na minha concepção, na minha ótica, foi um sucesso, na questão de organização, de respeito mútuo, das falas, enfim. E esse resultado, hoje, entreguei em mãos ao presidente, conforme eu me comprometi com a população do estado do Rio de Janeiro. Está aí, portanto, essas ações políticas, administrativas e de intercâmbio entre parlamentos realizados pela deputada Teheron, aqui em Brasília, recebendo a senadora Mirtes Palacios, do Paraguai, e também a deputada estadual do PRB do Rio de Janeiro, Teaju, aqui no Congresso Nacional.